A Indonésia defendeu hoje a execução de oito réus, entre eles o brasileiro Rodrigo Bularte, como medida necessária na luta contra o narcotráfico, respondendo às críticas da Austrália e do Brasil, que pediram clemência para seus cidadãos condenados à pena capital. A nossa equipe de reportagem foi às ruas saber da população se é a favor da pena de morte para traficantes. Vamos ver. Ontem na Indonésia aconteceu a execução do brasileiro nascido no Paraná, Rodrigo Bularte, de 42 anos. O brasileiro foi fuzilado junto com outros sete por volta da meia-noite meia, horário local do país. Não teve perdão. O brasileiro Rodrigo foi executado ontem na Indonésia, acusado de tráfico de drogas. E você, é a favor ou contra a pena de morte para traficantes? Eu sou a favor. É porque a bandidagem está demais, né? Então, eu creio que a pena de morte podia resolver esse problema. A favor mesmo da morte, não. Acho que o cumprimento da lei lá do país é que foi o importante. Agora, aqui no Brasil, infelizmente, tem mil e umas benéficas para os traficantes. É só que pena aí. Eles fazem coisa errada e não tem dó das pessoas, então, eu acho a favor. Alguns entrevistados são contra a pena de morte, mas neste caso, são a favor de uma outra pena, como, por exemplo, o empresário Paulo Trois, que é a favor da prisão perpétua. Eu sou contra a pena de morte, em qualquer sentido, mas sou a favor da prisão perpétua, certo? E também não vejo com bons olhos o que acontece no Brasil hoje. Você está vendo impunidade em todos os setores, em todos os níveis, né? Então, mas também acho que pena de morte é uma sentença muito complicada, que eu não sou a favor. Outras pessoas, durante a entrevista, já foram totalmente contra a pena de morte para o ser humano. Eu acho que para matar assim, eu sou contra qualquer, porque tirar a vida é só Deus, né? Mas tem muitos outros meios de tirar, castigar o traficante sem precisar matar, né? Eu acho. Eu acho que todo brasileiro tem direito a uma defesa. Então, eu não acho correto isso no mundo. O brasileiro tem que ter direito a sua defesa pessoal. Eu acho que matar as pessoas é contra a lei. Eu sou contra isso, não sou a favor, não. Eu acho que mesmo traficante, eu não sou a favor de uma pessoa ser traficante, mas eu acho que ser humano não merece pena de morte. Eu acho que a gente tem que ter direito a uma pessoa ser 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 uma